Muitas vezes nós fazemos sonhos para as nossas vidas E quando somos crianças, somos expostos ao Evangelho Ainda muito meninos, ainda mais nas comunidades, esse é um papel maravilhoso da igreja, na comunidade Nós somos levados ao Evangelho, à igreja e a Jesus Muitas vezes, quando crescemos, as nossas vidas tomam um rumo completamente diferente Mas a semente que foi plantada dentro de nós, ela jamais morrerá Não importa o quanto você já andou ao contrário de Deus Hoje, o caminho de volta é mais curto por causa da cruz do Calvário Por causa do perdão de Jesus Cristo, no sangue de Jesus Nessa noite, não importa o quanto você já andou para distante de Deus Se você recebeu a semente do Evangelho, hoje é o dia de você voltar Agora, esse é o tempo de retornar Deus sonhou com você, com uma outra vida para você E quem sabe, essa é a hora do teu milagre Nessa noite, Deus vai rasgar o céu sobre você Vai arrebentar com seus grilhões, com tudo aquilo que te prende no mundo Tudo aquilo que te prende no mal E vai te dar uma nova chance Quantos querem uma nova chance? Uma nova chance Deus sempre tem para nós A palavra diz, bem-aventurados os que choram Porque eles serão consolados Quando eu chorei Derramado aos teus pés Tanto eu clamei, meu Senhor Na adoração que eu fazia em meio à dor O teu coração me ouviu Muitos não entendiam A razão de eu insistir assim É porque eu sentia Que Deus de mim cuidava E em mim gerava um sonho bom Bem maior Bem maior Quando eu chorava E me derramava Deus me torna e dava cura Liberou-me lá E alta madrugada Fui a classeada E a tua mão agir Tua mão agir Teu zelo e teu amor por mim A adoração que eu fazia Eu adoro o teu coração Me enviou Muitos não entendiam A razão de eu insistir assim É porque eu sentia Que Deus de mim cuidava Que em mim girava um sonho bom Em maior Quando eu chorava E me amava Deus me trouxe da amargura Liberou milagre Alta madrugada Que é graciada a mim Tua mal agir Teu selo e teu amor por mim Aprendi Aprendi que tudo belo Tu fazes Em seu tempo Em seu tempo Toda fronca e humilhação Não se compara com a glória Que é gracia de ser revelada a mim Quando eu chorava E me derramava Deus me trouxe da amargura Liberou milagre Alta madrugada Alta madrugada E a gracia da mim Tua mal agir Deus ele reanou por mim E a gracia da amargura 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 Obrigado.